Separei 11 erros muito comuns na construção de músculo. Vamos então ao nosso primeiro erro. Perseguir a dor tardia. Aquela dor do dia seguinte. Caraca, tem gente que só acha que treinou mesmo se sente essa dor no dia seguinte. A pessoa tem ela como objeto de validação. Treinei em pintura hoje e amanhã eu acordei e a teta tá doendo. Caraca, esse treino foi bom. Bom, existe uma certa relação entre dor de início tardio e estímulo no treino. Mas é uma certa relação. Existem alguns músculos e algumas pessoas que têm uma grande dificuldade de ficar dolorido e hipertrofiam pra caramba. Ficou dolorido? Ok. Não ficou dolorido? Pô, você fez um bom treino? Fez. Então tá tudo certo. O segundo erro é utilizar exercícios com instabilidade. Aquele negócio de subir numa bola pra fazer agachamento. Pra hipertrofia, não funciona. O seu cérebro entende o seguinte. Existe uma estabilidade. Eu tô sólido, então eu posso descarregar força. Se tiver instabilidade, o que ele entende é que existe ali um problema, um perigo. Ele acaba segurando força. Ou melhor, né? Os estímulos elétricos que vão chegar nesse músculo pra fazer com que ele faça força. Então, se você tem menos ativação, você tem menos estímulo, consequentemente, menos resultado. Terceiro erro é copiar o que os atletas fazem. A galera adora ver o treino do Ramon, do fulano, do cicrano e a fazer a mesma coisa. Gente, você é o Ramon? Olha no espelho e vê se existe ali uma identificação. Você tem a rotina de vida que o Ramon tem. Você utiliza os suplementos que ele utiliza. Eu já aproveito pra falar pra você usar o cupom do LALALA no site da Growth. É vontade. Você toma as coisas que ele toma. Então não adianta você fazer o que ele faz, mano. São coisas diferentes. O quarto erro, a gente já cansou de falar, mas o óbvio precisa ser dito. É o treino fofo, né? Tem gente que vai pra academia e conta até 10 e para. Ou conta até 12 e para. Ou então nem faz ideia de onde ela consegue ir. Não tem uma real percepção da sua potência. E aí acaba subestimando essa capacidade. O treino só funciona se ele for desafiador. Se você fizer um treino que o seu músculo olha pra ele e fala assim, isso aí tá de boa pra mim. Então não vai desenvolver legal. Seu frango. O sexto erro vem meio que na contramão desse. Tem gente que vai pra academia e faz um treino fofo. Enquanto tem gente que vai pra academia e quer pegar muito peso. Acha que o negócio lá é o seguinte, quem levanta mais peso vence. Se eu conseguir pegar muito peso, eu vou ficar muito forte e eu vou ser o brabo da academia. Que execução ridícula. Você precisa utilizar um peso o mais alto possível dentro de uma técnica adequada. A primeira frase vai te fazer colocar muito peso. A segunda frase vai falar assim, opa, eu preciso ajustar isso. Eu lembro de Maurício Medeiros dizendo que a técnica, ela precede a carga. A técnica vem antes. Coloca um peso X lá, um peso tipo médio. E aí você faz. A técnica tá perfeita? Beleza. Então você vai aumentando o peso. Até o momento que você fala assim, opa, eu acho que se eu continuar aumentando o peso, a técnica vai dar uma ramelada. Ih, rapaz. Dá uma ramelada, você dá um passo pra trás na carga. E aí você volta com a técnica perfeita. Mas, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão você se torna o caxias da técnica. E aí você não foge um milímetro dela. Não tô falando pra você escolher andar a técnica. Não seja o imbecil da carga alta e do roubo exagerado, mas também não seja o caxias vestido social e óculos fundo de garrafa. Você pode encontrar um caminho do meio aí, que tanto eu quanto o Buda vai ficar muito feliz. Sétimo ponto é você ter o foco nas repetições, mano. É você ser aquele cara que, caraca, existe um número mágico na academia. Se você faz 3 de 10, 3 de 12, sei lá, não faz muito sentido. É como se você tá fazendo, você vai fazer 10. Aí, enquanto não chegar na 10, não funcionou ainda. Quando você chega na 10, algo mágico acontece. E aí, caraca, o músculo recebeu um estímulo legal e agora ele vai desenvolver. Não funciona assim. Você ter um número específico pode te levar a dois problemas. Problema número 1. Vamos imaginar que era pra você fazer 10, se chegou na oitava, você já não aguenta mais. E aí, você é fiel ali ao número de repetições, você faz de qualquer jeito. Você entra no que a gente chama de fazer a qualquer custo. E esse qualquer custo pode te custar as suas articulações, a sua lombar e entre outras coisas. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, fazer 10, sendo que você podia fazer 15. Essa série, ela ficou muito aquém do que você poderia. Você não explorou toda a sua potência. O NoReps é uma metodologia complexa. Uma das coisas que tem lá é você não contar as repetições. E sim, focar no que é importante. Que é o caso do músculo. Se você tá fazendo uma série, você tá fazendo ela pra quê? Pra contar ou pra exercitar o músculo? E na intensidade que está chegando nele. Lembra que eu falei agora há pouco que tem que ser desafiador? Tem que fazer uma série desafiadora. E essa é uma das coisas que os nossos alunos fazem. Inclusive, já vou te convidar também pra se tornar um dos nossos alunos no Mansa 60D. Ter acesso a toda essa metodologia. É uma plataforma com mais de 25 cursos. E ter o suporte técnico no seu WhatsApp de personagens, nutricionistas e fisioterapeutas. Inclusive, todo aluno que se inscreve na plataforma tem aí, de graça, uma dieta personalizada montada pelo meu time. O link pra você se inscrever e fazer parte desse time aí tá aí embaixo. E o número 8 que tá destruindo o seu resultado é você ter foco desigual nas partes do seu corpo. Você gosta de treinar peito, Rani? Gosto. Peito é legal, né? E braço? Gosto também do braço. Braço é legal treinar braço, né? Hoje em dia tá super em volta a treinar costas também. As pessoas têm gostado hoje. Mais do que peito. E perna? Ai não, eu deixo... Até a broxada. Vai botar uma coisa que é chata? Panturrilha e antebraço. Se você não for uma pessoa muito disciplinada, você vai acabar treinando perna menos vezes. Você vai treinar panturrilha menos vezes. Tem gente que nem treina panturrilha. Se você treina de forma desigual o corpo, acaba dando mais atenção pra esses músculos, peito, costa, braço. E não dá atenção pra outros, como perna, panturrilha, enfim. Você vai começar a construir um físico feio. Um físico desarmônico. O número 9 na nossa lista é escolher os exercícios errados. Isso é muito delicado. Delicado porque assim, ó. Existe exercício que é nota 10 e existe exercício que é nota 7. Outros exercícios são nota 2. Primeiro, você pode não saber os exercícios que escolher. E tá escolhendo um exercício nota 2 achando que ele é 10. Pra isso, o muscle resolve. Eu escolhi os exercícios pra você. Ou então você pode vir aqui no canal e ver quais são os melhores exercícios pra cada grupo muscular. A gente já fez vídeo de trocentos mil sobre isso. Então fica fácil. A gente já te ajudou. Será que o fato de você querer ficar trocando os exercícios não te leva a uma troca que pode parecer inteligente, mas na verdade ela é estúpida, de trocar um exercício nota 10 por um exercício nota 8? Por quê? Porque tem que variar, tem que trocar os exercícios. Não, eu ainda chamo de inventar moda. Se vocês analisarem os grandes atletas, e eu tô falando grandes atletas de hoje, atletas inteligentes acerca de criar um treino, de montar um treino, você vai ver que esses exercícios comuns, eles estão lá. Se a gente ver grandes treinadores, e pô, a gente fala bastante do Pacho aqui do canal, os atletas dele fazem exercícios como pula em frente, dumbbell press, será que vale a pena você trocar um exercício que funciona, é comprovado que funciona, não só pela ciência, como também pelos atletas de ponta e pelos treinadores, e fazer um exercício que você tá inventando? Então tome cuidado pra não entender o comum como ineficiente. Presta atenção! O item 10 da nossa lista que tá destruindo os seus resultados, a gente vai falar do descanso entre séries. Sabe aquele intervalo que você dá entre uma série e outra? Há muito tempo atrás, numa terra distante, o Lala, inclusive, já falou que 40 segundos de intervalo era o suficiente pra você ter uma boa série subsequente. E por isso fracassa. Mudei de ideia. A ciência mostra pra gente que intervalos maiores são mais indicados pra quem quer mais hipertrofia, você ficar ali próximo dos 2 minutos de intervalo. Caraca, Lala, eu não tenho todo esse tempo. Porque se você fizer conta, você vai fazer 3 séries. Cada série você demora uma média de 20 segundos a 30. Então vamos colocar aqui 1 minuto e meio, mais 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, mais 6 minutos, 8 minutos fazendo um exercício. Dependendo da quantidade de exercícios que você fizer, dependendo do quanto de língua que você treinar durante o treino, você vai ficar com treino muito longo, há cerca de tempo. E lógico, isso depende do músculo que você tá treinando também, né? Não tem como comparar o descanso, por exemplo, de uma panturrilha ou a rosca direta de um exemplo de um agachamento livre. Você faz o agachamento, você fica mais cansado ou menos do que na rosca? Eu fico mais cansado. Quando você dá a rosca, ou você treina a rosca, fica mais de boa. Cansa também. Agora vamos usar o 11. Fazer o cardio antes da musculação. Qual é o problema disso? Primeiro, existe uma coisa boa aí. Você tá fazendo cardio. Mas se você faz ele antes do treino, aquela história que os professores, alguns professores contam, pra você fazer 20 minutos pra aquecer, isso é preguiça do professor. Eu já vi muito professor fazendo isso pra ir comer. Meu, vou colocar o cara 20 minutos aqui, dá tempo de eu comer. Já vi professor fazendo isso, porque aí acaba o plantão dele. Ele olha e ele fala, mano, daqui a 15 minutos eu saio. Então, faz 20 minutos. Eu já vi professor fazendo isso com o aluno pra escrever o roteiro do vídeo antes de gravar com ele. Ah, conta... Não pode, na verdade, fazer todo esse tempo. E você vai cansar. E aí, o pouco que você cansa fazendo todo esse aquecimento, vai reverberar negativamente no seu treino. Porque você vai manipular cargas menores, ou fazer menos repetições. E isso aí, meu, atrapalha. E existem outras coisas que você pode estar errando na sua dieta. Então, imagina, você passou aqui o checklist do treino, agora você já sabe como corrigir as paradas. Mas, isso aqui é muito importante, porque se você não se alimentar bem, não adianta você fazer um bom treino. Clica aqui agora.